Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui, TV Marte, contato pelo zap. 15 997 72 51 56 Olá meus amigos e internauta, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. TV Marte, de Tietê para o mundo. Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma semana, fevereiro. Ai, não vai ter carnaval esse ano, que chato. Mas a gente está aqui e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Sabe, arroz de furacão? Agora virou, agora está pensando que pode. Toda semana, todo mês ir aqui. Mas a gente vai ter um assunto bem legal. Um bate-papo, ó. Não saia daí. Fique aí que eu volto já. Oi gente, olha só. Olha quem está aqui com o do meu lado. Ai meu Deus do céu. Ó, é assim, né? A gente já começa rindo e vai rir até o final, porque o assunto tem que rir, porque... Ai, né, Rosi? Ó, e ela está assim, ó. Como não vai ter carnaval, eu estou toda psicodélica e ela está toda assim, né? Uhul! Então o que estamos aqui? Para falar sobre um assunto, bater um papo sobre um assunto. A primeira vez. Oh, meu Deus do céu, não, Rosi? É a primeira vez. A primeira vez é a bênção. A meninada, a meninada com essa primeira vez. Já falei... Já falei muito sobre esse assunto, mas hoje nós vamos fazer um bate-papo. Falamos já sobre virgindades, falamos sobre... Mas hoje... Ai, Rosi, como que será, né? É a primeira vez. Ai, minha primeira vez. Espera aí, deixa eu lembrar da minha primeira vez. A minha primeira vez foi tensa. Bem tensa. Eu tinha 22 anos. Foi no dia do meu aniversário. Oxi, olha só. Mas a primeira vez é aquela coisa, né? A gente pensa que a primeira vez tem que ser tensa ou é uma coisa de outro mundo. Mas hoje em dia existem várias técnicas, existem várias informações para que a pessoa, né? Vamos dizer a pessoa. Nem do sexo feminino, nem do sexo masculino, porque hoje é uma coisa meio que... Não dá para ficar falando muito sobre o sexo. Mas a primeira vez da pessoa é uma coisa, sim, que é muito... Tem que ter muito tato. Eu sempre falo uma coisa. Não sei se você... Gente, a preliminar é tudo. Aquele sonzinho, aquele vinhozinho. Pode ser um uísque, pode ser... Pode ser um bombonzinho. Tem que ter aquele preparo. Eu acho que tem que ter aquele preparo. Eu fui muito tensa, porque eu, primeiro, não fui preparada. Na época, a minha mãe não falava nada como as nossas mães hoje falam. Viu? Mas eu posso falar uma coisa? Antigamente, as mães não falavam absoluto. Eram poucas as mães que tinham discernimento para poder falar alguma coisa. Sim. A culpa não são das mães. A culpa é toda de uma sociedade, de uma cultura que fazia com que a mulher, toda a parte sexual da mulher fosse o quê? Um tabu. Exatamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existem muitas técnicas. Existe o pompoarismo, existem sexólogas que falam sobre o assunto, o tocar, conhecer os seus pontos erógenos, conhecer todos os seus... a sua sensibilidade. Acho importantíssimo isso. Nossa, tem que se tocar, né? Tem mulher que não se toca, não se conhece. Posso fazer uma pergunta para você? Pode. Você se toca? Ultimamente, não. Eu acho que eu estou tão assim... Como eu sou maldosa. Estou tão congelada nesse aspecto que nem me tocar, me toco. E o que você acha, você como mulher, eu como mulher, né? Porque na sociedade, a mulher se tocar ainda, por mais que seja, né? Todo mundo, uhul, somos liberais, podemos, né? Podemos falar sobre isso. Mas na hora que você chega para uma mulher e fala assim, você se toca? É meio complicado. É bem complicado. Porque de mulher para mulher, né? Mas nem de mulher para mulher elas falam. É capaz de elas falarem mais por um amigo do que para uma mulher que ela, numa conversa, num bate-papo, que elas se tocam, que elas, elas quando vão tomar banho, elas acabam demorando um pouquinho mais no banheiro. Não é só menino que demora no banheiro também, viu? É mulher também. Menina também demora, mulher também demora. Por quê? Porque ela é um horário íntimo, é um horário, né? Sim, exatamente. Mas o toque que eu falo para você, que eu posso até fazer às vezes, que eu acho que é... ultimamente eu não estou nem fazendo, é o da mama, entendeu? Porque como eu já tive muito tempo por problemas no passado, então eu acho que isso é muito importante para a mulher. Toda mulher tem que se tocar. Então, é... E a gente tem que também conhecer os nossos corpos, né? A gente tem que ver o que realmente, né? É acariciado. Imagina só. A mulher está lá, uma menina, né? Porque geralmente é uma menina. Antigamente o menino ia para o... Ia num lugar, né? Onde tinha mulheres da vida que vieram treinadas para ajudar os meninos a serem homens, né? Exatamente. Então, os pais levavam os meninos para... Mas, nem sempre isso era visto de uma forma... Porque é muito grotesco. Porque não existe amor, não existe carinho, né? Exatamente. Então, a gente está falando de uma forma, sim, é a primeira vez de uma pessoa que um gosta do outro. Nós não estamos falando desses encontros casuais, tá? Porque eu acredito que a primeira vez é uma coisa muito mais séria do que um encontro casual, né? Eu acho porque, primeiro, a tensão é muito grande. A tensão é demais. Em vez de relaxar, achar que vai... Nossa, se se trava. Se se trava de uma vez. E é aquela coisa, né? A gente acha... Porque ninguém ensina a gente, né? Sim. Acha que se você prender, né? Vai ficar mais gostoso. Não, não é assim que funciona. Você tem que relaxar, tem que pegar, tem que soltar. Então, é... Tudo não é explicado da forma... A musculatura já está tensa. Quando a musculatura está tensa, então, consequentemente, não tem tanta lubrificação. Não tendo tanta lubrificação, vai doer na hora da penetração. Tendo a dor na hora da penetração, pronto, acabou. E tem hora que arrebenta uma mulher, parece, né? É, dependendo do tamanho do bonitinho. Então, né? Então... Tem que ver tudo isso. Meninos com bonitinho. Porque tamanho não é documento. É, mas... Não acha que é, né? Mas machuca, dependendo do tamanho. Mas machuca, chega a machucar uma pessoa. Então, é assim. Porque o menino, ele tem que ter controle sobre o bonitinho, né? E quando acontece, né? Aquela coisa. Primeira vez, os dois estão nervosos. Já pensou? Primeira vez dos dois. Os dois estão nervosos. Ocorre o quê? A ejaculação precoce. Tá aí aquela coisa, né? Mas já... E eu? O que eu faço? Por isso, meninos, antes de vocês penetrarem, que todo mundo acha que a penetração é o melhor de tudo, não. É o toque, é o carinho, é as palavras no ouvido, sabe? É a companhia, né? Eu acho que o carinho, sabe? É você conversar, você ver o que realmente ele gosta, o que ela gosta, o que ela quer, o que ele quer, sabe? Tem que conversar, né? Eu acho muito importante isso, porque esse toque não é só no momento para a mulher e só o momento para o homem, é para os dois ali, entendeu? É uma coisa... É isso mesmo. É um corpo que está sendo junto, é um só, né? Então, não é uma brincadeira. Eu costumo dizer o seguinte, quando você vai ter uma relação sexual, você vai juntar dois corpos em um só, certo? A energia que flui, a energia que se envolve em toda essa relação sexual é muito forte. A energia sexual, ela é uma energia que transcende, ela sobe pela coluna, ela vai numa energia, numa força serpentílica que ela transcende pelo crânio, pela coroa. Então, ele vai além de tudo. Então, é uma energia muito forte. Se você prestar atenção, os hindus, né? Os yogis, eles trabalham muito essa energia sexual através do Kundalini. Então, tem muita coisa importante. Envolve muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. Não é só fazer, né? Então, eu acho que ali envolve muita coisa. Por isso que, às vezes, uma menina fica traumatizada. Fica. E esse trauma, ela vai levar para o resto da vida dela. Vai mesmo? Porque, dependendo do jeito que foi a primeira vez dela, ela não vai querer. Ela vai ter medo, ela vai se travar, ela vai, né? É, mas a gente pode dizer alguma coisa para ela, né? Sim. As coisas melhoram. Com o passar do tempo, sim. É, viu? Essa história de falar assim, a primeira vez. A primeira vez, às vezes, não é. A pessoa tem que estar muito, 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 muito afim. Mas afim daquela coisa mesmo, sabe? Mas se a pessoa faz, mas sabe que a primeira vez, tem a segunda, tem a terceira. Você vai melhorando, né? Vai ficando cada vez melhor. O fato é você relaxar, tem que ser bem assim, bem relaxado, bem gostoso. Tem que ter cumplicidade, tem que ter aquela, sabe? Um falar para o outro, eu gosto assim, eu gosto assado. Por isso que tem que se conhecer, tem que saber o que gosta e o que não gosta. Meninos, a mulher não é campainha nem buzina. Isso daí tem que tomar muito cuidado. E eu já falei isso, esse negócio de fom, fom e lim, 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 não é muito legal. Tem que ir devagar, tem que ir com calma, porque senão você pensa que você está abafando e você só está machucando. É isso? Exato. Que nem eu acho que quando os dois estão juntos, nada como ela deitar, ele fazer um carinho nela, beijar as costas dela, ela pode beijar ela inteira, porque toda mulher gosta de um carinho, de uma carícia, também o homem. A mulher pode beijar um homem, entendeu? Fazer um carinho, uma carícia. Eu acho que isso é importante, essa troca. Também acho. Por quê? Porque com isso, um vai conhecendo o que o outro gosta. Agora, você já partir para o... Vai para a cama, né? Já joga, acabou. Isso daí geralmente acontece quando a gente já conhece a pessoa e você está... Sabe aquela coisa assim que você está morrendo de saudade e de repente joga na parede e finge, me chama de lagartixa? Mais ou menos isso que eu ia te falar. Eu me chamo de lagartixa que eu adoro. Mas não é isso. O lagartixa, a gente pega depois que você tem mais intimidade. Eu acho que por tudo isso, por mais que você tenha um relacionamento, o sexo é por último. Sim. Entendeu? Eu acho que o conhecimento que você vai fazendo as carícias, trocando, um beijinho aqui na nuca, um beijinho no pescoço, e vai, e vai, e vai, e vai. Eu acho muito... E é isso aí. Sabe o que é, gente? Por que a gente está falando sobre isso, esse bate-papo dessa semana? Porque muitas meninas elas perguntam que a primeira... falam que a primeira vez é traumática. Né? Mas pra você... Então, o que eu posso falar? Eu vou falar, depois você fala também, tá? Eu falo o que... eu vou falar o que eu acredito e o que eu penso. Bom, em primeiro lugar, pra você fazer, você tem que gostar da pessoa, você tem que escolher a pessoa legal pra você fazer a primeira vez. Não pegar qualquer um, não, porque qualquer um não é legal. Porque nós não somos depósitos. Tá certo? Então, pra você fazer pela primeira vez, você tem que... você tem que estar muito consciente daquilo que você vai fazer, se você vai fazer do jeito certo, e se prevenir. Ponto. É a primeira coisa. Primeiro você... E outra coisa, você tem que se conhecer pra você poder falar pro seu parceiro, na hora, o que você gosta e o que você não gosta. Porque ele não conhece seu corpo, né? É a primeira vez que vocês estão se encontrando. Então, se você não pegar, se você não tiver diálogo, não falar, e não começar tudo muito devagar, sabe aquela coisa? Sabe um fogão a lenha? Que você coloca a lenha e vai esperando aquilo pegar fogo, né? Então, você vai aquecendo, vai vai assoprando, você vai curtindo, aquilo... Até que chega uma hora que pega fogo, é aí. É aí que não... você não vai sentir trauma, né? É o momento do... que todo mundo tem. Porque a mulher, quando ela vai pra primeira vez dela, ela se prepara. Você já percebeu? Ela põe um lingerie bonito, ela quer colocar até uma roupa, um fetiche, alguma coisa, ela quer dançar pra ele, ela quer fazer isso, quer fazer aquilo. Tem homem que não tá nem aí. Não vê nem lingerie, não vê roupa, não vê nada. Quer só aquilo. Mas aí eu digo, sabe o que? A lingerie não é pro homem, a lingerie é pra mulher. É por isso que a gente se veste pra gente, né? É verdade. Eu penso dessa forma, quando eu me visto, eu me visto pra mim. Por quê? Por causa que você, quando você vai se vestindo com lingerie, quando você vai se ajeitando dessa forma, você já está mandando pro seu cérebro informações que vai acontecer algo. Então, isso daí, por isso que quando não acontece, se frustra, né? Exato. Muitas mulheres ficam frustradas. Ai, você se prepara toda e não acontece nada. Mas, gente, é só, sabe, a gente passou aqui pra falar sobre isso, que meninas, ó, curtam muito a primeira vez, mas quando você for fazer, faz consciente, faz com vontade, não faz com qualquer pessoa, escolhe a pessoa a dedo, sabe? aquela pessoa que você sabe que vai guardar pro resto da sua vida da melhor forma possível. pra depois não ficar traumatizada. E não se traumatize com isso, não, porque não foi bom uma vez, na próxima pode ser. E, ó, e é assim mesmo, né, Rosi? É, e vamos que vamos, e a gente volta qualquer hora falando sobre assuntos desse tipo, não, Rô? Com certeza. Gente, um beijo grande e até semana que vem. Tchau. Ela vem logo, mas eu, é a semana que vem. Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. Tchau.